Não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja Pois um, somente um, seria muito para ti É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim, confia de todo o coração É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão É meu, somente meu, todo o trabalho O teu trabalho é descansar em mim O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam O teu trabalho é descansar em mim O teu trabalho é descansar em mim Confia, descansar em mim Confia, descansa